Ah, esse aqui pegou nele, mano. Pegou. Pegou de novo, pegou de novo, vai. Já era, que aí? Aí, galera do YouTube, esse aqui é nosso poder fatal, tá ligado? E agora, fodeu. Lá vem ele. Calma, nós estamos meninando aranha de novo. Lá vem ele, ó. Falou, que aí? Noob, lixo. Falou mesmo, porque ele já era. Aí, galera do YouTube, você com o Casey morrendo pra nós, ó. Eu matando. Isso aí, mano. Meio freps. Você tá morto aí? Tô. Distraí ele, distraí ele. Fala assim. E aí, seu noob, como é que vai a vida? Fala aí, Casey. A sua é top? Vai, 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 vai. Corre aqui, corre aqui, vai. Corre aqui. Fico olhando no cronômetro. Vai, 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 vai. Corre aqui, tio. Eu nem vou soltar poder, véi. Ai, ai. Ai, moleque. Nossa, ele usou em mim também. Vai, mano, vai, mata, mata. Prende ele pra mim. Fodeu. Eu sou eu correndo. Ai. Que isso? Vou ter que ficar quieto. Eu vou ter que ficar quieto. Mano, sai, sai. Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr. Caraca, mano, sai que é enorme. O bagulho é louco, hein. Ele mata nós três de boa. Mata mesmo, só joga um noob aqui. Aí, lá. Calma, calma. Vai te dar, vai te dar. Quê? O... Eu gravei esse shit, hein, mano. Você viu de onde ele atacou? Não vi, mano. Nossa. Ele tava lá, lá na merda, lá e me atacou. Entra logo, entra logo, véi. Entra logo, entra logo. Entra logo que não vai dar tempo. Entra logo, vai dar tempo. Entrei, mano, entrei. Ai, meu Deus. Dorme ele, dorme ele, dorme ele. Dorme lá ele, véi. Calma, ele vai me atacar também. Oh, cara. Boa. Pera aí, pera aí, pera aí. Seis. Anda, mano. Caramba. Ajuda eu, ajuda eu. Vai lá no Aue, vai lá no Aue, que ele dá muito K de vida em mim. Olha lá, os cartãozaneiros aqui, ó. Vamos ver. Morreu você. Acabou comigo. Acabou o poderzinho dele. Ai. Ai, fodeu. Matou ele agora. Vai, 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 vai. Não, não, não. Não dá, véi, não dá. Agora dá, agora dá. Eu dou 40K de vida dele, véi. Olha lá, olha o tanto, olha o tanto. Mano, ele não morre, véi. Você viu? 80K. Deixe ele gastar os lacotes. Você viu tanto, véi? É muito dinheiro. Você viu, Luiz? Vai lá, 46, véi. 46. Olha a minha encarregada. Ah, mano, o cara me matou, véi. Onde? Ah, eu pensei que era... Então entra. Eu tô aqui, eu tô aqui. Mas eu preciso matar o... Ele usou Dark, mano. Vai tomar no cu e morre também, ô desgraça. Ah, que mano. Vai tomar no cu e morre também, ô desgraça. Agora o Casey mata, mano. Entra, 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 entra. Nossa, mano, na moral. Entra, entra, entra. Como desgraça. Ai, morri. Ai, morri. Ai, morri. Ai, morri. Ai, morri. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Ai, vou morrer. Calma que eu vou matar ele. Boa. Matei. Corre, corre que eu vou sumir. Calma que aquele cara vai aparecer, mano. Mano, eu consegui matar. Mano, aquele cara vai aparecer. Vou colocar o Ativion aqui. Olha ele, olha ele. Calma que ele vai ver. Falou, Casey. Nude. Sai que é nóis. Vai, vai, ajuda, ajuda. Sai que é nóis. Foda-se. O foda é que os caras... Olha esse aqui, ô. Vem cá, tio. Mata esse aí. Mata esse cara. Vai, eu vou dormir, vou dormir. Fica de boa. Vai, vai. Não deu tempo, velho. Agora o Casey vai me pegar também. Vai, vai. Não, o Casey tá bugado. Seguinte tá com poderzinho. Vai, vai. Meu Deus do céu, velho. Você não aguenta. Ah, consegui. Vai, vai, vai. Agora o Otí vai entrar, mano. Aquele ovinho, né? Não, mata ele aqui, velho. Mata ele, tio. Vem logo, tio. Não, 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 não. Aqui, o cara aqui. É, é o nosso amigo. É, não. Ai. O Lagolas é nosso amigo, velho. Se fodeu. Eu tô ferrado. Foda-se, tio. Vou matar esse cara, mano. O Lagolas é a nossa única esperança pra ajudar, velho. Você vai matar o cara. Você tá segurando a barra? Tá segurando a barra? Não, a gente já matou, já. Eu dormi ele. Eu dormi ele. Logo, entra. Entra logo. Como, mano? Você já... Ah, Wawrring. Wawrring. Hurry, Hohrring. Hohrring, Hohrring, Hohrring. Hurry, Hohrring, 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 Hohrring. Hohrring, 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 Hohrring. Quer ver algo? Vamos fazer você doido, hein? Hohrring. Você é boa. Hohrring. Mas tem que... HADUK. BOOM. Falou. Eu tô lascado agora. Mano, os dois regaçam nós. Ah, para, velho. Não aguenta, velho. Não aguenta, velho. Não aguenta.